Os pais solteiros, chefes de família que receberam as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial em 2020, receberão esse valor retroativo em dobro. Somente mulheres solteiras, chefes de família, receberam as parcelas de 1.200 reais, duas vezes o valor original dos 600 reais. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória com crédito extraordinário de 4 bilhões de reais para o Ministério da Cidadania pagar essas parcelas após a derrubada de um veto pelo Congresso Nacional. A MP foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira.